Pois é, e sobre esse bolo aí com a medalhinha de Santo Antônio, eu tenho uma curiosidade para contar. Na verdade, uma passagem, viu? Que aconteceu já há alguns anos e é bem interessante. Você conhece, né, Isabelle Benito, apresentadora do SBT Rio e que brilha também nas tardes do SBT no Fofocalizando. Pois bem, é aqui de Santo Anastácio, sabia? Ela é de Santo Anastácio e nós trabalhamos juntas durante um período imprudente. Um dia eu apresentava lá o jornal local e ela fazia a reportagem sobre o bolo, justamente o bolo de Santo Antônio. E agora ela mesma vai contar o que aconteceu. Conta, Isa. Oi, Andréia, tudo bem? Bom, vou resumir rapidamente aqui minha história com Santo Antônio. Eu fazia reportagens, trabalhava no programa, no jornal que a Andréia apresentava e era dia de Santo Antônio e tinha um bolo gigante. No ao vivo tudo pode acontecer. A senhora aí que estava servindo os bolos, do qual tinha algumas medalhinhas e segundo a lenda, quem comecei a medalhinha iria se casar, ela simplesmente ao vivo abriu a minha boca e colocou um pedaço de bolo e tinha uma medalhinha. Em seguida eu conheci o que hoje é o meu marido e a gente já está junto há 17 anos. Eu acho que essa lenda é verdadeira, viu? Beijo! Ah, que bacana. É, baseado na história da Isabelle, né? Deve ser mesmo, viu? 17 anos de casamento e um filho lindo. Beijo, Isa. Obrigada pela participação aqui com a gente. O negócio é ter fé, né, gente? Vamos ter fé, então.